Antes, incomum era não se ter uma empregada doméstica nas residências de classe média brasileiras. Isso, dona Marilsa lembra muito bem. Já tive, hoje não, porque aí os meninos casaram tudo, eu fiquei sozinha, aí não tem necessidade mais. Eu boto só a faxineira, venho uma vez por semana. O costume de falar no feminino sobre esta profissão também vem desse tempo. E até hoje, apenas 20% da categoria não é do sexo feminino. Porém, os direitos trabalhistas para quem exerce serviços domésticos mudaram. Na última terça-feira, após anos de discussão, se tornou lei o que antes era conhecido como a PEC das Domésticas. Os pontos mais importantes que foram regulamentados em relação ao que já estava em prática foram O adicional noturno de 20%, fundo de garantia de 8%, indenização por demissão sem justa causa de 3,2%, seguro acidente de 0,8%, salário família de R$ 26,20 para quem recebe até R$ 1.089,72. E ainda, seguro-desemprego de até 3 parcelas. Até hoje, a lei vinha tratando os empregadores, os trabalhadores domésticos de forma diferenciada dos demais trabalhadores. Era uma discriminação sem razão de ser e que hoje o direito brasileiro corrige essa injustiça contra essa importante categoria. Sobre os gastos para os patrões, podemos dar o exemplo de quem ganha um salário mínimo, R$ 788. Com todos os encargos, o empregador gastará mais por mês R$ 157,60. Antes, com a PEC, esse custo era de R$ 63,00 mais em conta. Outro ponto importante para facilitar a vida desses empregados é o simples doméstico, que o governo terá 120 dias para regulamentar. Um sistema de recolhimento simplificado, em que todas as obrigações o empregador vai recolher em uma só guia. Com tantos detalhes específicos da categoria, é importante saber quando e como reclamar os direitos adquiridos. Ele vai procurar sempre as superintendências regionais do trabalho. Se for algo que diga respeito aos seus direitos previdenciários, que agora também houve uma equivalência, ele vai procurar a autarquia previdenciária, o INSS.